E aí pessoal tranquilo? Então no vídeo de ontem eu estava se super correndo, porque eu já sabia que ia ser um vídeo muito longo, aquele vídeo sobre a terceira parte da criação da ISO OEM para o Debian E nós utilizamos esse comando aqui que vocês estão vendo, o comando COMMAND E com a preocupação com o tempo eu falei muito superficialmente por ele, mas é um comando super legal E eu vou aqui rapidamente, esse eu prometo que vai ser um vídeo rápido, eu vou rapidamente mostrar para vocês como ele é interessante Olha só, o comando COMMAND para começar, a função dele é executar um comando que seja um comando interno ou esteja no path Em detrimento de outras funções do shell que possam ter o mesmo nome Então por exemplo, digamos que eu crie aqui uma função e eu tenho que, como se trata de um comando que existe no path Eu tenho que usar o function antes, senão eu não precisaria Vou criar uma função chamada ls, ok? E essa função ls vai realizar o seguinte procedimento, ele vai fazer um echo Eu sou uma função Eu sou uma função Peguei aqui, vou colocar um ponto e vírgula Beleza Criei essa função Se eu digitar ls agora, que todo mundo sabe que é um comando para listar diretórios Ele vai retornar, eu sou uma função E como é que eu faço para executar então o ls de verdade? Aí é que entra o COMMAND Tá, COMMAND ls E ele faz o que deveria fazer Entendeu? Então essa é a função do COMMAND Uma das características dele, uma das opções que ele tem é o "-v", que nós usamos ontem Então é COMMAND "-v", e o nome da função? Se eu fizer COMMAND "-v", ls, ele vai se comportar exatamente como o TYPE O que o TYPE faz? O TYPE mostra como o comando seria executado Não é isso? Então, está aqui COMMAND "-v", ls, corresponde ao que eu defini no meu sistema como um alias Que é o ls mais algumas opções Enfim, que está na configuração dos meus aliases E eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso por aí também Já são tantos que eu até já me esqueci Mas eu acho que eu fiz um sobre os meus aliases Enfim, eu coloco na descrição Enfim, então essa função Essa função não, esse comando Com essa opção "-v", ele vai retornar como o comando seria executado Portanto, se eu fazer o COMMAND "-ls", ele executaria isso O alias, pelo meu alias, o alias seria esse daqui Tá certo? Muito bem Tá ali, ele executa Fazendo o alias sozinho Tá aqui, é a minha função Ok? Para vocês que forem experimentar e ficarem perdidos depois Ah, e agora como é que eu desfaço esse ls? É só reiniciar o shell que está tudo certo A gente faz assim, ó ESEC BASH E ele reinicia Fazendo o ls novamente Tá aqui o ls Tá? A outra característica do COMMAND É aquela que nós mostramos É aquela característica que nós utilizamos no nosso script do último vídeo Que ele vai retornar COMMAND Com essa opção "-v", ele vai retornar se o comando existir Lá naquela variável especial Cifrão interrogação Eu vou fazer um eco dela aqui Cifrão interrogação Ele vai retornar 0 Certo? E se o comando não existir Banana Eco Interrogação Um número diferente de 0 Não 0 Tá certo? Então Em resumo Essas aqui seriam as opções Seriam as funções do comando COMMAND Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no HELP dele Só para ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar Vamos ver Se eu esqueci Se tem alguma coisa mais interessante HELP COMMAND O menos v maiúsculo tem uma opção mais detalhada Vamos ver como é que isso funciona Porque esse v maiúsculo é um que eu nunca usei Vamos lá Coma de menos v Banana Maiúsculo Banana não encontrado Então é uma É um retorno mais detalhado E o LS LS está apelidada para Ou seja É uma descrição mais detalhada E vamos ver o que acontece Agora Eco Cifrão Interrogação 0 Vamos fazer o menos v maiúsculo Banana Cifrão Interrogação Diferente de 0 Porque a versão Eu até entendi Eu entendo da seguinte forma Talvez eu esteja errado Mas basicamente O v maiúsculo e minúsculo São a mesma coisa Com a diferença de ter Uma saída Aqui mais Mais detalhada Mas no caso do comando Não existir Assim Como o próprio help Por exemplo faria Ele retorna Isso aqui Que é um erro Então sendo erro Evidentemente A gente vai ter Esse cifrão Interrogação Diferente de 0 Tá E aqui no caso Onde ele encontrou O comando Ficou 0 Porque simplesmente O comando Foi executado De forma bem sucedida Deu para entender Essa Essa A finalidade Do comando Command Vamos dar mais uma olhadinha Aqui no help Help command Lembrando que o comando Help Vocês que Para quem não sabe É um comando interno Do shell Que mostra Descrições Que Mostra o manual Vamos dizer assim Dos comandos internos Do shell Então Vou fazer aqui novamente Um help command E o Menosp Usa um valor padrão Como variável path No qual Garantidamente Se encontram Todos os utilitários Padrão Então aqui é só Para dar um caminho Ok Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica É uma dica Bem interessante Porque o comando Command É um dos comandos Pouco conhecidos Não é um dos tão famosos Assim no shell E ele é bastante útil Tanto dentro de scripts Quanto aqui Na hora que você Está querendo Saber Se um determinado Comando Existe ou não Tá ok Então é isso Forte abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo